E este ano a Receita Federal recebeu quase 28 milhões de declarações do imposto de renda. Os contribuintes que perderam o prazo só poderão enviar declarações a partir da próxima segunda-feira e estão sujeitos à multa que pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Mais informações no site que aparece na sua tela.